Já sei, eu vou falar com a Chiquinha se ela quer brincar comigo de alguma coisa Chiquinha? Chiquinha, você está aí? Ah, se ela não está aqui, então eu volto mais tarde Ué, eu tinha impressão que eu vi alguém batendo na porta Acho que foi engano, eu vou fechar a porta e vou deitar no sofá Chaves? 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 Cadê você, Chaves? Droga, ele não está aqui, só tem o livro dele Onde foi se meter esse Chaves? O que foi isso? Cadê minha bola? Cadê minha bola? Ah, o vaso do pai, ele vai brigar Eu não tenho culpa que a minha bola quica tanto Agora, o meu papai vai brigar com a sua mamãe Que quebrou o vaso lindo dele Pois saiba de uma coisa Se o seu pai brigar com a minha mamãe Vai ser o funeral do seu pai E diga mais uma coisa Se o... Se o seu Madruga descobrir que o... Se o... Se você contar pro seu pai Que eu quebrei o vaso dele Eu vou contar pra minha mãe Que seu pai me bateu Hum Chiquinha, Chiquinha, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Olha o vaso novo que o papai adorava Não arranjei emprego de novo Hã? Quem foi que quebrou o meu vaso? Só podia ser quem? O Chaves? Toma! Mas não foi o Chaves que quebrou o vaso, papai Foi o Kiko O Kiko? Mas como assim foi ele Sendo que ele nem estava aqui? O senhor não pode acusar alguém Que não fez nada Ah é? E lembra Daquele dia Em que você quebrou a janela? Hã? Hã? Eu quebrei? Sim, não se lembra? Hã? Hã? Você espera aqui Enquanto Eu vou cobrar o aluguel Das outras pessoas Tá bom? Sim, papai Mas do que que eu vou brincar? Olha, uma bola Eu adoro tanto essa bola Eu vou jogar com ela E aí vai o Nhonho E aí ele chuta essa bola E chuta de novo E depois de você ter quebrado a janela Você não me contou nada E depois disso você ficou de castigo Mas não foi o Chaves que quebrou Foi o Kiko E como é que você sabe disso? E como é que você consegue provar uma coisa que você não viu? Mas eu vi E o Kiko até contou que Que a mãe dele ia brigar com o senhor Do que vocês estão falando do Kiko e de mim? Hã? É que dona Florinda É que esse vaso aqui que tá quebrado É do seu Madruga E o que eu tenho a ver com isso? Que supomos Que temos suspeita que foi o Kiko que quebrou Impossível Eu acho que foi você, Nhonho Porque não lembro daquele dia que você quebrou A janela do seu Madruga? Tá bom, tá bom Não precisa contar história Tá Mas eu quero que caia mil tijolos em cima de mim Se for o Kiko Dona Florinda Deixa que eu te ajudo O que aconteceu? É que a senhora levou uma bolada E aí um monte de tijolos caiu em cima de você Espera Então quem foi que derrubou? Droga A minha bola foi parar lá na vila Eu vou buscar Ei, vocês sabem onde é que tá minha bola? Eu não disse Eu não disse Chiquinha, fique quieta Eu poderia pensar de qualquer um Mas menos de você Frederico Me chamou de Frederico? Sim Mas a senhora só fala isso quando tá brava comigo Sim Agora apague o que me devem Seu Madruga Lembre-se que isso só foi um vaso Não foi as janelas que esse filhote de elefante quebrou O que a senhora está falando de mim e do Kiko? Nada, nada Seu Barriga Ai, o seu Barriga Não, não, não Chave, sai da frente Socorro, socorro Não deixe ele me pegar Vem aqui Vem aqui Agora O seu Madruga Agora é hoje o dia que o seu Madruga vai cobrar o aluguel Agora você vai ver Agora você vai ver Tudo isso só por causa de um vaso Vê se pode Chaves, por que você está chorando agora? É que o seu Madruga É que pisaram no meu pé Vem Chiquinha, vamos encerrar o vídeo Se você gostou do vídeo O que faz Chiquinha? Eu sei Deixe o like Se inscreva no canal E ative o sininho Para receber todas as notificações Isso E deixe nos comentários Sugestões Para quando for lançar um episódio novo Ah, Chiquinha, está com você Ah, volta aqui Kiko Eu vou te pegar Eu vou te pegar